Altaí, plebó! Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar o traço bicho do mal E aquela niga Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga Aquela niga, aquela niga Aquela nega! Altaí, plebó! Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não aliviou, posso fingir que estou bem Mas os seus olhos não me escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar o traço bicho do mal Que aquela niga Me diz como é que faz pra esquecer aquela niga